Música Da organização dos sistemas de ensino que vai garantir a educação formal para todos. Enfim, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando os objetivos da educação que estão na Constituição, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. Olha como é importante, né? Na Constituição, o que se diz é que a educação tem como função formar para o exercício da cidadania. A escola autoritária certamente não forma para a cidadania. Isso é qualificação para o trabalho. Além da Constituição, a gente tem a lei de direitos de dados da educação. O Plano Nacional de Educação de 2001 está ficando velho. A CONAI de 2010 tinha por objetivo estabelecer os parâmetros para o novo plano. O novo plano está em comunicação. Acho que em fases finais nunca dá para saber. A de lá daquela semana. Mas já passou pela Câmara, já foi com o Senado, agora está de volta na Câmara. Enfim, não vai para a briga. É tudo que a senhora pode contar mais para vocês. Mas, enfim, o Plano Nacional de Educação que estabelece metas e serão organizados para os 10 anos. Tem desafio em muitos municípios e estados de elaborar esses planos. A Câmara Educativa tem um site que se chama Jovem dos Planos. Se vocês quiserem consulta. Muito bacana. Inclusive tem um mapa quais municípios já tem plano de educação. Quais municípios não tem. Enfim, foi o Plano Nacional de Educação de 2001, que estabeleceu como meta que os estados de princípios foram lá. Esse é o plano. Pode passar. Aqui, muito rapidamente. Essa é a parte que eu faço rápido. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Muito rapidamente, só dizer que a educação se tinha dois níveis. Está na educação da área do Instituto Superior. E a educação básica são três etapas. Então, só terminologia, níveis, etapas. Eu vou fazer a questão de pesquisar muito mais net. Eu vou fazer a educação. Preciso me analisar ou vou a parte? Não precisa. Vamos lá. Aqui tem modalidades, minhas estadas e princípios. Vamos lá. Vou para os princípios da educação. Depois a gente passa esses slides. Se vocês quiserem, tem ali etapas, níveis, etapas, modalidades educacionais. Tem um bom resumo aí do que está na legislação. Eu vou terminar falando dos princípios, porque eles são muito caros. Eu não estou falando muito de tecnologia, mas os quatro As, acho que tem uma... Quando a gente conversa, acho que a gente volta essa história na discussão com a mim, Michele. Mas acho que tanto os quatro As, a dimensão da adaptabilidade, por exemplo, quanto os princípios, eles colocam em questão a forma como as tecnologias são usadas. Enfim, eles problematizam e levam a gente a pensar, porque as tecnologias, elas têm que responder também a esses princípios, também a esses anseios. A educação, ela tem que chegar a ser uma educação disponível, acessível, aceitável, de qualidade e adaptável. E para isso, para que esses quatro As sejam realizados, tem que ver como que as tecnologias são usadas. E aí tem uma versão, a gente volta, depois é isso. Mas, por exemplo, como os materiais de educação chegam, como as mochilas chegam. E pensar como as propostas educacionais chegam à escola, as propostas de política, chegam à escola para realizar o direito à humana educação. Para terminar, os princípios que também trazem essa... A realização dos princípios também trazem questões para a forma como a tecnologia entra na educação. Bom, a educação deve ser promovida de forma a ter que realize e garante a importância de condições para o acesso permanente. Está na dimensão, se a gente fosse separada, está na dimensão da acessibilidade. Todos têm que chegar na escola, todos têm que ter transporte. Não pode ser um estudante, não pode ter melhores condições, porque ele tem dinheiro para comprar material didático. Isso tem a ver com políticas, por exemplo, com o Programa Nacional de Direitos Didáticos. Não pode haver discriminação para quem não tem dinheiro. A gente teve um caso, a gente não ganha um caso. Quem já viu alguma cobrança de taxa na escola turística, por exemplo, taxa para cheiras? Acabem, já viu? Taxa para cheiras. A gente viu casos extremos. O estudante que não podia comprar carteirinha, teve que entrar pelos fundos da escola e ser registrado. Ou então, os alunos que pagaram o cheiro, que não puderam contribuir com as cheiras das provas, tiveram a prova. Os estudantes que não tiveram que copiar da lousa. Será que está garantindo a igualdade, que não se sentiu, que queria uma discriminação? Então, não discriminação é uma coisa importante. Igualdade, processo permanente na escola, tem a ver com a igualdade, na matrícula e também a igualdade nas condições de efetivação, o transporte, o consumo, o processo educativo. Liberdade de aprender e ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Tanto professores quanto estudantes têm liberdade de inscrição na escola, têm liberdade de ter estratégias educativas, práticas pedagógicas diferentes. Eventualmente, adaptar o público às suas interesses, é um debate, eu e muito também. Mas a liberdade de assegurar, para o povo decente, a liberdade de ensinar, é uma liberdade, é um princípio constitucional. Está garantido na Constituição. E os estudantes, por muito tempo, foram liberdades de dialogar esse processo de aprendizagem. O ruralismo de ideias, as concepções pedagógicas, que são nós, ao interior. O ruralismo. Não o ruralismo de ideias. Tem que ser respeitada, por exemplo, uma diferença. Uma diferença de concepção, uma diferença de... Isso é muito difícil. Porque isso tudo são desafios. Os professores que estão em um ambiente educacional sabem o quanto, às vezes, não é fácil garantir o pluralismo dentro do primeiro ambiente escolar. Mas está na conta do princípio constitucional e deve ser respeitado. Gravidade. A gente já viu isso no público. Valorização de constitucionais e educação. Esse é outro grande desafio, um dos temas... Outro tema importante, caro, para a ação educativa. Valorização não é só pagar bem, embora seja que não tem que pagar bem, professor. A gente tem uma diminuição, tem um desafio grande, que é a valorização da família, do docente. Mas é também reconhecimento no espaço público. É também ser ouvido em partilhas jornalísticas. Tem um estudo aqui no observatório, que é um estudo que a Fernanda Campainute, que estuda isso no mestrado dela, que está terminando, o quanto os professores são com vozes ausentes no debate público. Se ouve, muitas vezes, se ouve estudantes e familiares, muitas, muitas vezes, também, muitas vezes, gestores, pessoas que organizam a política, mas os professores são com a voz ausente. Tem razões para isso no estudo, desde a autocensura dos professores, até leis que foram feitas em estatutos do servidor público, que não podem ser, né, que impedem a fala de profissionais ligados a... Que impedem a... Não tem professores da rede, é importante que você diga, no estado de São Paulo foi notificado, no início de São Paulo a lei foi notificada, não existe mais. Então, se alguém cego, que não pode falar por causa de estatutos do servidor público, é mentira. Foram notadas, tem estratégias de, também, outros estados declararem constitucionalidade dessas leis. As leis, a maioria delas foram elaboradas na época da ditadura, nesses faturas. Então, são resquícios aí. Aproveitando que foram 50 anos do volto, tem duas semanas, a gente ainda carrega institucionalmente alguns resquícios da nossa autoritária. Os estatutos do servidor público, alguns vão funcionar deles. Então, valorização é ser ouvido, valorização é ser vindo, valorização é de tempo de trabalho, né, tem parte da classe, na lei do PISO, além do valor do PISO se estabelecer que um terço da jornada de trabalho tem que ser dedicada a atividades extra-classe, preparação, essa lei, esse dispositivo é muito pouco no brilho ainda, no estado tem brigas, pipocando em vários estados, vários municípios para reivindicar a efetivação dessa lei, mas é um terço. ser valorizado é ter tempo para prepará-la, ter tempo para comer de prova, tem várias dimensões da valorização e é um princípio justamente muito importante gestão democrática do ensino do PISO. Te falando um pouco, garantia do padrão de qualidade, PISO salarial foi incluído na Constituição, na mudança constitucional em 2006, PISO salarial nacional para os funcionários de educação foi convencido também na Constituição. Além dos princípios da Constituição, a gente tem dois na LDB, que são importantes, valorização da experiência extra-escolar do aluno, vinculação entre educação escolar e trabalhos e práticas sociais. A LDB, como se diga que a LDB só tem esses dois, mas na verdade ela repete todos da Constituição, a LDB, todos aqueles que foram repetidos e ela cresce entre esses dois. E na 5.53, não sei se pode ser escrito como princípio, que é uma discussão sobre princípio e regra, princípio é um comando de maximização e regra adjunte-se ou não. Inclusive, no meu doutorado, o que o Salomão recepava, nos 2016, o que é princípio e o tempo, o que é regra, o PISO salarial, o PISO nacional salarial, a discussão sobre princípio da regra, ou você cumpre, ou você não paga, garante o preço de jornada, ou você não paga. Se é admitido, sim ou não. Garantia de qualidade é um comando de maximização, é um processo contínuo, uma busca permanente pela garantia da qualidade. A questão democrática é a IEB. Não tem o sim ou aberto, se fala democrática não, você pode dizer essa, se fala mais democrática do que essa, mas todas têm um caminho ainda a brilhar. Então, princípio são comandos de maximização, regras. Aí são mais regras, o estudante tem direito de conquistar critérios adorativos, tem direito a participar em estudantes estudantes, para ampliar também o desenvolvimento da escola, acesso à escola pública e gratuita próximo à sua residência. É o ETA que diz que as escolas devem estar próximas da residência dos estudantes. Os pais têm direito a saber e a participar do curso de pedagogas, e participar da definição do Conselho de Escola, por exemplo, como definição das práticas e propostas internacionais. Enfim, esses são os princípios que deveriam, que devem orientar, que orientam a prática educacional no ambiente. Se não me conheço, eu encerro. Agradeço a atenção de vocês, com muita coisa para frente. Os slides são grandes. Além desses, tem aí, tem todas as referências normativas e internacionais, acho que só passar para mostrar, tem um monte de referência normativa, e é legal ver, se vocês vão ter acesso a esses slides, como foi mudando a forma como o direito de educação foi tratado nos documentos internacionais. Então, começou lá na declaração de direção dos direitos humanos, como instrução, o PIDESC já fala assim de educação, e daí vai ao interno, enfim, a gente tem a Convenção Americana, enfim, tem vários documentos. Acho que é bacana se vocês puderem dar uma olhadinha nesses documentos internacionais, porque eles também contam um pouco a história da luta pelo direito de educação e das mudanças de concepção que foram sempre cristalizadas nesses documentos internacionais. Muito obrigada, obrigada pela atenção. Já tenho a pergunta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.